Grenal nas quartas de final da Libertadores promete ser o mais histórico de todos os tempos E tudo isso será vivido no episódio de hoje Teremos o primeiro jogo agora, depois Brasileiro contra o Timão E logo na sequência o jogo da volta E promete, mano, fazer história Ainda podemos ter o Atlético Mineiro e talvez até o Juventude Mas cara, eu tô de olho é nesse Grenal, meu irmão Isso vai ser histórico mesmo Um episódio histórico tem que ter o seu like, mano Então chega explodindo essa bagaça aí, detona com vontade Seja torcedor do Grêmio, do Inter ou de qualquer outro time Aqui nesse instante somos todos Perebinha O Perebinha promete dar o sangue em campo Isso aí ele já faz em qualquer jogo Mas imagina nesse Grenal de quartas de final da Libertadores Vai lá, mano, me segue lá no Instagram também pra gente trocar uma ideia marota E também aproveita pra se inscrever se você é novo por aqui O time do Grêmio vem com três atacantes e a gente gosta sim, mano Pra dar espaço lá na defesa Vamos pra cima do Kahneman Vamos pra cima do goleirão deles E até o Jeromel Não sei se ele tá ali no time ou se tá no banco Bola rolando Primeiro jogo é na arena do Grêmio Pra cima dos caras O Grêmio já começou no ataque Numa falha bizonha do nosso sistema defensivo Erraram ali, o Douglas Costa teve a bola do gol Mas acabou chutando em cima E é esse canteio pro Grêmio Torcida vai empurrando Só tem torcedores do Grêmio aqui no jogo No Beira Rio será a mesma coisa Só torcedores do Inter Aí o cruzamento Bola dividida Sobrou com o Guilherme Pressão do Grêmio O tricolor gaúcho deu Vacilo, a gente pega E é hora de partir pra cima Vamos lá, Pereba O giro ali não deu bom O drible foi errado Bola recuperada Aí o Pedro Lucas Vem pra fazer o gol Ganhou, bateu Pra fora Internacional começou mal E eu errei o passe aí Que quase, errei o lance, né Que quase deu o gol do adversário E mano, isso aí ia queimar nossa carreira Com certeza Tem jogo, tem jogo Pede lá por cima Bola no Pereba Dominou, bateu Gol do Internacional Perebinha Balança, balança Rede do Grêmio E provoca fazendo a comemoração do Gabigol Pra lembrar o 5x0 das semifinais de 2019 Em que o Flamengo bateu o Grêmio Olha a paulada aí Perebinha recebeu o lançamento O Kahneman tava no lance Comeu um minuto de mosca O Perebinha saiu na frente dele Solta a canhotinha Pra estufar as redes Na arena do Grêmio Nosso time saiu muito alvoraçado ali Manos Fizemos uma falta perigosíssima pro Grêmio Pedro Lucas na batida Vamos secar Vamos secar Estufa na barreira Voltou E tem contra-ataque Vai Perebinha Vamos lá time Cadê o resto? Aparece aí pro contra-ataque O Mosquilha toca O Perebinha corre Dispara Pé de lançamento Demorou demais Bola ainda dividida Tá com o Guilherme Guedes O Perebinha roubou Foi jogador do Grêmio que voltou essa bola Tá valendo tudo isso Aí o Pereba rola Tinha marcação ali em cima Recebeu de volta De biquinho Com desvio É escanteio pro Inter O Perebinha tá endemoniado hoje mano Ele tá correndo lá Correndo aqui Tá fazendo tudo que pode Pra tentar fazer a diferença no jogo E vamos ver aí no escanteio o que vai acontecer Pede essa bola atrás Corre lá que o Kahneman tava marcando Comeu Mosca Bola de cima Com o Bosquilha Mandou pra fora Mais colorado Ah mano Demorou tocar O Perebinha tava livre Deu bom ainda Vamos girar pra soltar Bomba Que golaço Que golaço Gol Gol Do Internacional O segundo dele Perebinha Oh cara Um mini-missil Uma pancada Um foguete Na gaveta Que chute foi esse Perebinha faz o segundo O Grêmio não se encontra em campo A torcida fica em silêncio E o Inter vai fazendo um resultado espetacular Nesse primeiro jogo Temos mais um ataque Temos mais um ataque Aí o Perebinha tentou o passe O Kahneman foi na bola Segue o lance pro Colorado Não volta aí que só acaba Lança essa Corre Pereba Corre Linha de fundo Não deixa sair Cruzou pra trás Olha o terceiro Vai Wanderson Quase entrega pra soca Fim do primeiro tempo Tá aparecendo o Brasil E a Alemanha do 7x1 E o Grêmio é o Brasil Apesar de 2x0 O Grêmio chutou 4 A gente meteu 5 Dois gols do Perebinha Segundo o tempo promete O time deles vai sair muito mais Com certeza E pode sobrar ainda mais espaços Pro nosso mini monstro Tem fluidez ali ó Pediu linha de fundo Cruzamento Testou pra fora Palácios Que isso mano Ele subiu livre Não tinha marcação alguma O Perebinha cruzou na medida O cara perdeu o gol Vem o Grêmio tentando bola na área Voltou pro Campas Ele não alcança Mais uma vez o Grêmio chega Olha o Campas Limpou Bateu Golaço Pegou do Grêmio Diminuiu O placar ao 58 2x1 Temos jogo Ele pegou ali ó Veio fazendo a finta Deu uma penteada E bateu no cantinho Mais um ataque do Grêmio ali Olha a tabela Wanderson cruza Escanteio pros caras O Inter parou de atacar O time ficou totalmente recuado nesse momento O Grêmio tá colocando cada vez mais jogadores ofensivos E tem a bola aí com o Campas Campas na bola O Campas Vai, vai, levantou Tira o Marcelo Lumba Sobra ainda do Grêmio Ele tá impedido Ele tava na banheira Sim senhor E vamos lá Vamos que o Inter agora achou um espaço Uma brechinha ali na defesa A devolução não foi boa O Grêmio vem pro contra-ataque com o Campas Lançamento Vai, vai mano É só tocar Ele penteou Ai, ele fez tudo certo Na hora de dar o passe Ele errou Grêmio de novo no ataque Bola com o Campas Vem pra cima Penteou Tentou o drible O Inter recupera Mas pra que isso, véi? Se for dar chutão Dá chutão pro meio, mano E não lá na defesa No ataque pro Grêmio, cara Pegamos, hein? Pegamos pra partir no contra-ataque Perebinha Ave Maria Manda abaixo, véi Pra que esse lançamento? E tá começando a dar porradaria, hein, mano Grenal saindo na porrada E um jogador do Inter E outro do Grêmio Por essa falta no ataque Pros gremistas Quase um pênalti Mano, é pênalti Ele deu pênalti O que que esse cara deu? Ele deu falta Meu Deus Ele deu falta pro Grêmio Ao invés de dar pênalti Vamos ver o lance Vamos entender a jogada Mano, tá acabando a partida O Grêmio tá alucinado Tentando o gol do empate Aí o cara veio, tá Seguiu o lance Vai Olha aí, mano Olha o carrinho, cara Olha o carrinho, véio Ele não Ele não Ele não deu pênalti Ele deu falta Bola dentro da área Ele tentou Eu acho que ele tentou dar vantagem, né? Ele deu falta, ó Nesse empurrão É, nem teve Mano, é pênalti É pênalti Ele não deu, cara Que bizonho Não tem o VAR Nessa partida Aí o Tyson Levantou Tirou a defesa do Inter E a gente pode matar o jogo Agora no contra-ataque Vai, Perebinha Ah, véio Eu tentei levantar a bola O cara desarmou Pode ser o último lance da partida Já estamos indo pros acréscimos Quatro minutos O Grêmio segue na pressão Olha a bola ali Marcelo Lomba Bate ela pro meio Vem sobrando Com o Inter Perebinha limpou o lance Já deu o tapa na frente Canetaça pra cima do Kahneman Olha o lance do Pereb Espetacular Me lembrou Luizito Soares Pra cima do Davi Luiz Quando o Soares ainda jogava No Barcelona Canetaça do Perebinha Pegou do outro lado E depois a gente errou Num outro drible Que tentamos Aí falta, mano Vai lá Que isso Que jogo é esse? Que jogaço Tá digno de realmente Um super grenal Aí o Pereba recebe mais uma O Inter pode fazer o terceiro Ah, velho O cara dominou essa bola Pelo amor de Deus Fim de jogo Jogaço, mano Jogaço aqui na Arena do Grêmio Conseguimos a vitória Demos uma caneta linda No Kahneman Mas é isso Vamos lá pro Beira Rio Daqui a pouco Mas antes de tudo isso Tem jogo contra o Corinthians Na verdade a gente foi poupado ali, mano E perdemos pro Corinthians Por 1x0 O Grêmio bateu O Atlético Mineiro Aí no Brasileiro E a gente tá perdendo A liderança, ó Tudo igual em questão De saldo de gols Tá igual em tudo, velho Só o número de gols feitos Que é o outro critério Pra definir quem fica à frente O Santos tá Mas se a gente fizer mais gols No próximo jogo Mesmo eles vencendo A gente assume a liderança É isso, senhoras e senhores Beira Rio Só com torcedores do Inter O Caldeirão tá fervendo Já tá saindo faísca Internacional e Grêmio Já saíram na porrada No primeiro jogo Vamos ver o que vai acontecer Nesse segundo Temos a vantagem, mano Da vitória lá A gente pode até perder Por 1x0 Em caso de 2x1 A partida vai pros pênaltis Então bora Caio Vidal ao lado Do Perebinha E o Vinícius Na ponta esquerda Escalação do Inter ofensiva Assim como a do Grêmio Léo Pereira Elias Manuel E Luiz Fernando São os atacantes Além do Jean-Pierre Armando as jogadas O Kahneman tomou a caneta Virou banco Nesse jogo, hein Jeromel tá ali em campo Bola rolando Internacional Versus Grêmio O Grenal de pega fogo Já tá de novo Primeira grande chance ali O Marcelo Lomba Defendeu Nossa defesa afastou E olha o que aconteceu Bob Sim Deu um lançamento Sensacional ali Mas esse cara Foi fominha, hein Léo Pereira Poderia ter rolado Pro companheiro Ele quis bater Pra nossa salvação Segue 0x0 Aí o Jeromel Marcação individual Pra cima do Perebinha, hein Grêmio ainda no ataque Olha o chute Do Jean-Pierre É gol Gol do Grêmio Jean-Pierre Empata aí no agregado Só tem um atrás No critério de gols Marcados fora de casa 1x0 pro Grêmio Aqui na arena Do Beira Rio No estádio do Beira Rio Olha o Sava Olha o tapa, velho Olha o tapa Lá no cantinho Pega como, meu irmão? E não é o Marcelo Lomba Que tá no gol Olha, olha aí Olha aí, velho Olha aí É gol, mano É gol do Grêmio Elias Manoel Marca o segundo O resultado que vai nos eliminando da Libertadores Goleirão Antony dá um balão pra frente E xinga tudo o que é possível Mas olha a falha, velho O time tem a posse e erra o passe E quando tá no Grêmio Ninguém marca O cara matou no peito Olhou, pensou E depois finalizou Ah, tá de sacanagem, meu zagueiro Tá de sacanagem, meu zagueiro 2x0 pro Grêmio Agora a gente tem que fazer o gol Pra pelo menos levar essa partida pros pênaltis Tem muito jogo pela frente Estamos ainda no primeiro tempo Mas se o time não resolver jogar A bola não chega aí no Pereba Ele se esforça, recupera, deu bom Aí tenta ali Jogada individual Eram dois marcadores do Grêmio Acho espaço, time Vamos lá Perebinha passou Bola na medida pra ele Vamos pro corte Vai pro baile Limpou Rolou pro meio Faz, faz, faz Milagre do goleiro do Grêmio Espetacular O que esse cara fez Boa jogada com o Pereba A finalização foi boa também Mas o goleiro conseguiu defender E olha o chutaço Do Pereba de canhotinha Bola beija Aqui na da trave não entra Goleiro Adriel é o cara, velho Fez uma defesa espetacular Que poderia ser o 2x1 Mas segue mano Pelo menos o time melhorou um pouco E chegou uma bola com o Pereba Mas aí não pode vacilar né O Grêmio tá vindo com tudo Balão pro meio Acaba o primeiro tempo A gente vai ter que conversar muito Nesse vestiário Vamos ver aí se vai ter a cutscene Do nosso treinador Conversando com os jogadores E não mano É o nosso goleiro O Anthony Tá conversando com todo mundo Pedindo mais dedicação ali atrás Pra marcar né Pra não ter jogadores Do Grêmio livre Como ficaram aí no primeiro tempo E marcaram os dois gols Ele tá pedindo mais raça Pra honrar esse escudo Esse manto sagrado do Inter Vamos lá então Segundo tempo Só promete novamente Ser um jogaço E a gente vai ter que se expor muito mais Se quiser passar de fase Aí o Inter já tenta espaço Verebinha pediu Bola lançada É pra ele O Rodrigo está marcando Vamos lá Pereba Vamos dar o corte limpo A jogadaça do Pereba O passe A bola não chega Rodrigo está ali Tá com a coluna toda torta Mas tá ainda na defesa do Grêmio O Inter tem outra posse Aí vamos Ah nossa mano Olha isso que mata Os caras não tão concentrados Olha o passe Que o maluco ali errou Bora Inter Bora Pereba Isso aí Ah velho Pegou no Bob Sim Bola do Jeromel pro goleiro Não quer correr perigo nenhum Dá balão pra frente O Inter recupera mais uma Aí Perebinha Vamos lançar Bola entre dois Vai acredita Mano Acredita Vai na bola Meu 47 Não desiste do lance E tem falta marcada Falta dele Olha aí O cara desistiu Mano Ele desistiu do lance O Caio Tem lançamento O Perebinha Corre livre por aqui Pede o cruzamento O que que ele fez O que que ele fez Cara Bola devolvida O zagueiro nosso Também dá um balão Parece que o jogo acaba Mano Os caras estão arriscando tudo Eles não botam a bola no chão E aí no contra-ataque Olha o que acontece O Grêmio foi pra cima Recebeu livre Mas o cara errou o chute Pra nossa grande sorte Agora enfiou a faca Agora enfiou a faca Elias Manoel Marca o terceiro Gol pro Grêmio Eu digo a vocês Que aqui não tem reset Mano Aqui a gente vai na raça Se passar Passou Se não passar Não passou A gente não vai voltar ao jogo Vacilo de novo Da defesa O Cuesta Tava marcando Ele deixou o cara Receber ali Pra fazer o terceiro gol Aí não tem o que dizer Olha só Olha a distância Que tá o Cuesta Do atacante do Grêmio 3 a 0 É isso Pancadaria E muita emoção Nessas quartas de final Da Libertadores Eliminados Mas a gente sai de pé Apesar dos 3 a 0 No Beira Rio Que vai doer Por muito tempo Penharol 2 Corinthians 3 O Corinthians Vai representar Aí ao lado do Grêmio Os times brasileiros Nas semifinais O San Lorenzo Eliminou o Cerro Portenho E o Boca Passou por cima Do Ginásia Na disputa De pênaltis Caramba Foi suado Vamos lá Pereba Segue o ritmo Agora é terminar Esse campeonato brasileiro E partir para o futebol europeu E quem sabe Mais um futuro Lá para os 30 e poucos anos A gente volta Ao futebol brasileiro Para tentar Libertadores É claro Mais uma vez A primeira da carreira Vamos lá Aqui não tem reset Aqui a gente vai para cima Não vacila Se der deu Se não deu Não deu Tamo junto E até a próxima Pelo menos Aqui ó A gente está brigando Pela artilharia A gente fez dois gols No primeiro jogo E podemos ser sim O artilheiro do campeonato Mesmo eliminados Nas quartas Pereba tem nove O segundo É o Gabigol E o Ayala Com seis O Flamengo Já foi eliminado Então é isso Tamo junto E até a próxima Má